E quem for aproveitar a campanha precisa ficar atento. O barato pode sair caro e ainda dar muita dor de cabeça. Existem pessoas mal intencionadas, além de sites e empresas que devem passar pelo pente fino do consumidor. Na vitrine das lojas, o anúncio do tão esperado dia de descontos para adquirir aquele objeto de desejo. Mas, com tantas oportunidades durante a semana da Black Friday, muita gente mal intencionada aproveita para aplicar golpes. É importante lembrar que nas compras em lojas virtuais ou físicas, tem regras básicas a serem seguidas. Na loja física, é importante que o consumidor faça esse teste do produto, se ele realmente está funcionando. É importante que o consumidor pergunte ao vendedor se a loja está oferecendo essa política de troca, porque o fornecedor não é obrigado a realizar a troca de produto que não apresenta defeito. Então, essa política de troca tem que ser perguntada antes para saber. Porque ele não pode chegar em casa, arrepender da compra e simplesmente exigir que o fornecedor troque. Se não apresentar vício, ele não tem obrigação de trocar. Agora, nas compras realizadas de forma online, o consumidor tem o direito de arrependimento, que é, após receber o produto, ele não precisa de apresentar vício, defeito, e o consumidor tem esse direito de trocar em sete dias. As promoções são sempre chamativas. 80% de desconto atrai a atenção das pessoas. E esse período, ele tem uma crescida de 2 bilhões em comércios de 2019 para 4 bilhões em 2020 e também 5,4 bilhões em 2021. Que a expectativa é que em 2022 esse número seja ainda maior. Mas também é importante lembrar que as pessoas podem cair em vários golpes. Não é original e não é o mesmo, né? Eles colocam muito que é um produto similar. Então, o consumidor realmente tem que ficar de olho para não ser direcionado a sites fraudulentos, a pessoas fraudulentas e a compras, no caso, falsificadas, indesejadas. Realmente, o consumidor fica de olho a propagandas muito... quando as ofertas estão muito abaixo do que você olha normalmente. Alimentos, roupas, eletrônicos, eletrodomésticos são oferecidos a preços convidativos. E o consumidor fique atento ao prazo de validade, se o produto é similar ao original. E atenção com o tempo de entrega. Após o Black Friday, nós recebemos aqui no Procon algumas demandas referentes à não entrega do produto. Por isso, é importante que o consumidor observe qual o prazo da entrega. é publicidade abusiva, recebemos denúncia de falta de precificação. E, em razão disso, o Procon de governador Valadares tem intensificado, por meio da equipe de fiscalização, esse contato com o comércio antes da Black Friday para garantir compras bem-sucedidas para o consumidor de governador Valadares. E atenção para detalhes importantes. O internauta deve ficar atento às páginas oficiais de lojas tradicionais. Procure sempre olhar se o site é seguro, se tem um cadeadinho do lado do site. A gente também orienta a prestar atenção se o site é o mesmo que você está habituado a entrar. Cuidado com as páginas que você é direcionado normalmente. E aquele HTTP, que sempre fica antes que a gente não dá muita atenção, prestar muita atenção se tem aquilo também que já ajuda bastante a não cair em golpe. Ações delituosas podem trazer grandes danos e prejuízos aos clientes. Descontos falsos, lojas fictícias, propaganda enganosa, roubo de senhas e frete muito alto são alguns dos problemas que os consumidores podem enfrentar se não ficarem ligados. Nós vamos continuar com essa intensificação no mercado de governador Valadares e o PROCON está de portas abertas para os consumidores que porventura não tiverem a sorte de realizar a compra bem-sucedida. É importante que o consumidor sempre exija o documento de nota fiscal para constatar que realmente ele adquiriu o produto em determinada loja por meio da nota fiscal é que tem a garantia de quando foi adquirido, qual o valor. E aí o PROCON entra em contato com o fornecedor para garantir que o consumidor não seja lesado durante esse período. Nossa orientação é principalmente as pessoas optarem pelo cartão de crédito. Porque se houver qualquer problema, se a pessoa cair em algum golpe, é mais fácil tentar a restituição desse valor com a operadora de crédito, porque após o PIX realizado ou mesmo o pagamento em boleto, você não vai ter a noção para onde foi esse dinheiro.